Diz-me como é que te sentes a cada passo, a cada abraço, a cada avanço que eu faço Que eu digo como é que são os meus dias à espera de ti Porque eu já não posso mais viver da ilusão Porque eu não posso mais viver sem saber se me queres ter ou não Faço tudo, aquilo que quiseres e o futuro é tudo o que tu pedes Faço tudo, aquilo que quiseres e o futuro é tudo o que tu pedes Tudo, 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 tudo Diz-me o que vais pensar, diz-me para onde vais Eu quero partilhar contigo que não doa mais ninguém Se é amor eu não sei mas temos todo o tempo para descobrir Sinto que sentes o mesmo por dentro e não nos conseguimos resistir E eu já não posso mais viver da ilusão Eu não posso mais viver sem saber se me queres ter ou não Faço tudo, aquilo que quiseres e o futuro é tudo o que tu pedes Faço tudo, aquilo que quiseres e o futuro é tudo o que tu pedes Tudo, 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 tudo Faço tudo, aquilo que quiseres e o futuro é tudo o que tu pedes Faço tudo, tudo o que tu pedes e o futuro é tudo o que tu pedes Faço tudo o que tu pedes e o futuro você também Faço tudo o que você pedes e o futuro é tudo o me Faço tudo o que tu pedes e o futuro é tudo o que tu pedes,